No primeiro momento, agora, a ideia é manter, já começar com o Ronaldo. Uma característica parecida, um jogador de uma certa experiência, apesar de ser jovem, mas eu quero contar com ele. Se não acontecer nada de anormal, ele deve começar jogando essa partida. Ronaldo. Anormal ao que você se refere, pode ser o resultado da sexta-feira, Ipiranga e São Pedro? Não. Anormal ao que eu falo é, de repente, alguns contratempos que tem de contusão, alguma coisa nesse sentido. Mas, a princípio, a ideia é manter, de repente, um padrão de jogo que me agradou bastante, que foi esse último frente ao Tupi, em repetir essa atuação contra o Tom Benci lá dentro. Mesmo fora de casa, eu acredito e confio que dá para a gente jogar da mesma maneira, da mesma postura, para buscar o nosso resultado. Vica, o Edno jogou 16 partidas, todos os jogos do Botafogo no Nacional. Como que ficou o ambiente do Botafogo depois da saída desse atleta? Mudou alguma coisa? Olha, é lógico que nós sentimos a saída do Edno. Sentimos, gostaríamos que ele estivesse com a gente. Acho que os companheiros também, que conviveram com ele muito mais tempo do que eu, eu convivi uma semana. Conheço o Edno há muito tempo já de jogar contra, e sempre demonstrou ser um grande profissional, e é um grande profissional. Teve essa proposta, teve esse problema, mas eu acho que as coisas entre os jogadores ficam tudo muito bem resolvidas, entendeu? Então, acho que não tem problema nenhum. Lógico que, acredito eu, que os jogadores também sentiram a saída dele. Mas nós não ficamos tocando muito no assunto. Nós temos que resolver os nossos problemas agora, sem o Edno. E sem o Edno, a princípio, a vaga está aberta aí para Ronaldo ter essa grande oportunidade dele. E você sentiu no Ronaldo que ele está muito motivado, confiante com essa grande oportunidade? Eu acho que sim. Hoje que a gente praticamente fez um trabalho, né? Mas já desde a minha chegada aqui, eu estou acompanhando o trabalho do dia a dia dele. É um jogador que me agradou bastante. Agradou também o Gringo, que é o meu auxiliar, que trabalha diretamente com ele ali. Alguns trabalhos foram feitos. E sempre ele se despontando. Sempre sendo, de repente, um jogador que vinha se empenhando muito em fazer bons treinamentos. Então, já passava uma confiança para nós, sem a gente saber dessa possibilidade do Edno ter saído e dele ter essa oportunidade. Ele poderia ter essa oportunidade até com o Edno aqui. De repente, o Edno fazendo outra função. Mas acho que o Ronaldo, como todo atleta, sempre espera uma oportunidade. E volto a dizer aqui que a oportunidade apareceu. Ela não marcou hora, não marcou dia, simplesmente ela apareceu. O Ronaldo tem que estar preparado para aproveitar. Vicka, boa tarde. Essa decisão da escolha do Ronaldo na vaga do Edno, o time que você escolhe do restante, é aquele que enfrentou o Tupi. Você não teme também, por conta de ser um jogo de seis pontos, assim, para as duas equipes, uma agressividade muito grande da equipe do Tom Bense ficar um pouquinho resguardado por conta do gramado, que o Tom Bense conhece um pouco mais. Essas decisões todas você conversou com o seu auxiliar, com o Rubem, com a diretoria, tudo isso? Ou isso é uma escolha sua, a escolha do Ronaldo na frente? Não, a escolha tem que ser minha. A responsabilidade é minha. Isso eu não divido com ninguém. Eu acho que tem que ser por aí. Eu estou convicto, tenho uma convicção de que vai dar certo. E por ver o time jogando bem, atuando bem dentro de casa aqui, na minha estreia, eu disse a eles que eu fiquei mal acostumado. Eu quero ver um futebol igual ou melhor que aquele. E não tenho medo nenhum. Eu acho que, para quem trabalha e joga no Botafogo, quem vive esse dia a dia do futebol, não pode ter medo. Respeito é uma coisa, medo é outra. O Botafogo vai jogar sem medo do Tom Bense, respeitando bastante. Mas o significado do respeito não é você jogar só atrás se defendendo. Como que eu posso armar um time defensivo no time? Moraes, Vitinho, Wesley e France. São quatro jogadores já com característica ofensiva. Eu não posso segurar esse time só aqui atrás se defendendo. Então, eu vou soltar o time também. Nós vamos ter uma responsabilidade de marcação que começa lá na frente, que foi feita nesse jogo e que tem que ser feita. Esse é o futebol que eu vejo por aí. O futebol que dizem moderno é assim. A colaboração dos atacantes na marcação. Facilita lá atrás, a roubada de bola na frente, essas coisas todas. E eu também vi, estudei o Tom Bense. Acho que dá para encaixar o nosso jogo dessa maneira com o encaixe do Tom Bense. Por quê? Ele joga com dois volantes, um pouquinho mais por trás. E um meia, fazendo a ligação. Então, para que eu vou ter dois volantes marcando um meia? No encaixe de marcação, nós precisamos de um. Para que dois? O Vitinho faz essa função um pouquinho de vir na armação. Mas ele vai ter liberdade para chegar mais à frente junto com o Moraes. Em cima dos dois volantes deles, desculpa. E o restante é encaixe de marcação. Os dois atacantes do lado, os laterais. Tudo simples. É o que estamos fazendo hoje, o que nós fizemos aqui. Nós vamos tentar repetir lá. Para buscar o nosso resultado. Volto a dizer. Medo e respeito são diferentes. O Botafogo não tem medo de ninguém. Mas respeita. É assim que a gente vai para o jogo. Eu vi que além dessa mudança que vai ser feita. E aí é por um motivo de força maior mesmo, que é a saída do Edno. Essa semana, vocês trabalharam a questão finalização. Que foi uma coisa que o Botafogo teve muita chance de fazer gol no jogo no fim de semana, no sábado. Mas às vezes pecou ali na finalização, naquele último passo, na caixa mesmo. Trabalhou isso também durante a semana? É, só voltando a fazer uma colocaçãozinha rápida. Também foi pensado em Rodrigo entrar na equipe. Eu pensei nisso também. Então eram duas opções que eu tinha. Ou o Rodrigo fazendo um segundo volante e jogar sem referência. Ou jogar com referência do jeito que a gente jogou. Houve esse pensamento meu. E troquei ideia com o meu auxiliar também, com a missão. Isso aí nós trocamos ideia. Mas achei por bem manter do jeito que vinha jogando. Foi trabalhado. Mas não é do dia para a noite que você também aprimora tudo, melhora tudo. Os jogadores trabalham. Isso é fundamento do futebol. Como você tem que trabalhar sempre. Como sempre a gente trabalha, cobrança de penalidades. Aí surgiu no jogo, os jogadores estão treinados. Todo dia treina, quem é acostumado a bater. E ontem teve trabalho de cruzamentos. Teve trabalho de finalização. Teve trabalho dinâmico de toque de bola. Que é o que eles precisam. Hoje já teve trabalho de posicionamento defensivo. Bola parada contra. Nós sofremos um gol assim. Nós não queremos sofrer mais gols assim. Então teve esse trabalho já hoje cedo. Só o trabalho de marcação de bola parada defensiva. Só foi esse trabalho hoje de manhã. Foram praticamente 30, 40 minutos com esse trabalho. Orientando bem, cobrando bem. Para a gente não ter surpresa negativa. Então isso está sendo trabalhado. Agora, no jogo a gente precisa ter um pouquinho mais de frieza. Caprichar um pouquinho mais. Ter um pouquinho mais de tranquilidade. Para acertar esses chutes, essas finalizações. Coisa que nós pecamos nesse jogo. Só para poder pegar o gancho. Na semana passada você falou que não permite erros. A menos que o erro venha em uma situação onde o jogador está tentando. Ele vai para cima. Isso você quer. Mas você não permite aquele erro bobo. O erro de fundamento que não pode acontecer. Isso tudo que você vem fazendo essa semana. É para pescar esses erros aí que aconteceram. Para que eles não se repitam contra o Tom Benzzi. É, eu usei até o termo. Tolerância zero para erro. E falei isso para os jogadores. Nós temos que jogar sempre com bola de segurança. Nós não arriscamos desnecessariamente nesse jogo. Não teve bola. A nossa saída de bola sempre foi bola de segurança. Não teve aquela bola arriscada ali no meio na saída de jogo. Não teve aquela bola recuada para o Neneca com riscos. E a gente sofre gol. Quer dizer, não houve erro de passe aqui curto do zagueiro para o volante. Para correr risco. Então a gente jogou sempre na segurança. Trabalhamos muito na inversão de jogo. Foi um trabalho feito no treino. Que eles fizeram muito bem no jogo. A descida dos laterais. Um equilíbrio de um lado e equilíbrio de outro. Cruzamento de um lado e cruzamento do outro. Praticamente igual no jogo. Então teve a participação. A equipe foi muito equilibrada no jogo. Dos dois lados. Na parte ofensiva. Entendeu? Então isso me agradou muito. E a gente não errou. Esses erros bobos que acontecem no futebol. Nós não cometemos ali na bola em movimento. Nós tivemos um descuido. Uma fração de segundo. Um posicionamento. E tomamos o gol. É que eu falo. Tolerância zero para erro. Já não teve. Todo mundo ficou chateado. Hoje a gente conversou muito sobre esse lance também. Mas é que ficou um pouquinho distante. De repente se sai um pouquinho mais. Ganhava essa jogada. Entendeu? E nós já armamos também o sistema defensivo. Nessa bola parada. Quase igual do que armamos. Uma marcação mista. Só que nós aumentamos mais um jogador na marcação individual. Porque vai ter jogadores que vão marcar individualmente. Três jogadores deles. E o restante vai fazer um setor. No outro jogo eram dois a serem marcados. E o resto setor. Nós aumentamos mais um. Três. Então é assim que a gente vai para o jogo nesse sistema. Para não cometer esses erros mesmo. Bobo. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Mas eu tenho só uma dúvida com relação a população do meio de campo. Você jogando nesse sistema. Quando eles ocupam o teu campo. Teoricamente eles vão ter gente a mais. Porque você vai ter dois beiradas abertos. E dois meias que não tem muita característica de contenção. Embora o Vitinho se esforce bastante. Mas não é a principal característica dele. E também não a do Moraes. Você vai subir a linha. E vai se defender jogando no campo deles. Segurando eles lá. Ou você tem essa estratégia. Para trazer os beiradas ou os meias. Para populacionar o meio campo. Veja bem. O desenho que eu vejo do jogo. Como você falou. Concordo. Moraes e Vitinho. Não tem uma característica de muito defensiva. De marcação. Mas também os dois volantes deles. Não tem uma característica muito ofensiva. Então aí já empata. Então. Essa marcação. Do Moraes e do Vitinho. Para encaixar nos dois volantes deles. Pode ser em cima. Na alta. Como pode ser no nosso campo. Isso é. Né. Eles vão. Bater ali. Eles vão ter que marcar os dois. Com características ofensivas. Mas nós vamos ter que marcar também. Os jogadores que não tem tanta ofensividade. Porque quem joga muito mais a frente. É o Maradona. O Everton fecha um pouquinho. De um lado. O outro é mais agudo. Os dois atacantes nossos. Fazem um pouquinho o meio. Mas a hora que a gente tem a posta de bola. Para abrir corredor. Entendeu? E eles veem. Uma incumbência de marcar os laterais. Até o fim. Por isso. Mesmo não tendo uma característica de marcadores. Wesley e Francis. Vão ter que marcar os dois laterais. Coisa que eles fizeram aqui no primeiro tempo. Os laterais quase nem atacaram. Porque nós não demos chance. Jogamos muito em cima. Mas se eles atacassem. Francis e Wesley tinham que acompanhar. Isso era o combinado. Lá vai ser isso também. Enquanto formos atacados. Wesley e Francis. Mesmo não tendo muitas características defensivas. Eles vão ajudar na marcação. Eles vão ter que marcar. Entendeu? Mesmo sem sendo um ponto forte deles. Não tendo um ponto forte de marcação. Mas vão participar da marcação. É mais ou menos esses encaixes que a gente quer no jogo. Tomara que tudo funcione bem e que dê certo. E aí você ganha os seus laterais por dentro também. Ganha. Eles vão jogar um pouco fechados. Lógico. Então, perfeito. E só para encerrar a minha parte. Tá. Bola parada. Marcação individual ou mista? Mista. Ambientamos um número de jogador. Nós fizemos com duas. Duas marcação individual. Dois jogadores nesse jogo. Agora nós vamos fazer três. Os dois zagueiros deles e o Max. Vai ter marcação individual. Bom, já estou dando o esquema todo para o time. Obrigado. Vica, quanto ao Alex Gonçalves, jogador que atuou cinco anos lá no Tom Benz. Ele veio para Ribeirão Preto aqui e ainda não se firmou no time do Botafogo. Chegou a fazer algumas partidas. Queria que você falasse sobre esse atleta também que conhece muito bem lá o estádio. Já conversamos. Já me deu algumas dicas sobre como o time joga lá. Muita virada de jogo. Já passou várias informações. A expectativa é... Acho eu que ele vai ter essa oportunidade, de repente, nesse jogo ou no outro. Acho que é um jogador interessante. Tem um biotipo legal para atacante. Estou gostando do rendimento dele no dia a dia. Ainda em jogo não deu para sentir muito. Mas acho que lá ele pode nos ajudar também dentro de campo. Não só fora com a conversa que a gente está tendo com ele. Mas já conversei com ele, já me passou algumas coisas. Vamos ter aproveito de tudo isso, dessas informações. E também, dentro do possível, tentar usar o jogador lá. Porque conhece bem ali. Os jogadores de lá também respeitam bem ele. E eu acho que quando ele tiver a oportunidade, de repente, ele pode... Quem sabe já nesse jogo, né? Nos ajudar muito com esse resultado. Eu confio bastante nesse jogador. E pode ter certeza. Pouco tempo de trabalho, mais dois jogos pela frente. Mas ele vai ter a oportunidade de nos ajudar. Vika, só para encerrar da minha parte. Lógico, você chegou na semana passada. Você não teve culpa do Botafogo. Ainda não ter vencido fora de casa. Porque esse vai ser o seu primeiro jogo fora de Ribeirão Preto. O Botafogo tem muita dificuldade jogando fora de Ribeirão Preto. Isso a gente que acompanha sabe. Não sei o porquê também. Mas há essa dificuldade do Botafogo jogando fora de seus domínios. Como é que foi a sua palestra com eles? O que eles passaram para você? Até para você entender por quem o Botafogo tem essa dificuldade de jogar fora de casa. E se assemelha, quando você chegou no Santa Cruz, se eu não me engano, o Santa Cruz também tinha uma dificuldade muito grande de jogar fora. E você jogou fora e venceu. Esse retrospecto também é um pouquinho... Você gosta desses números? É. Eu não sei se a matemática é a mesma. Os números são os mesmos. Mas eu cheguei no Santa Cruz, 13 jogos sem vencer fora de casa. Nós fomos jogar em Cuiabá, 15 horas, um pouco parecido, e vencemos lá por 3 a 0. Quer dizer, uma postura de um time que tinha uma responsabilidade, sabia que não vinha vencendo. Mas eu não fazia parte também dessa estatística que eu tinha acabado de chegar. Tomara que dê certo isso também, que seja o lado positivo para nós. Podemos estrear fora de casa e colaborar com o time em busca de um resultado. Acredito que o time do Botafogo, jogando fora de casa, nunca jogou, de repente, com uma formação parecida como essa. Vocês podem me corrigir. Acho que não. Então vai jogar de uma maneira diferente fora. Quem sabe não é aí que a gente consiga, que a gente pode conseguir essa vitória, entendeu? Jogar um pouco diferente do tradicional. O tradicional é todo mundo jogar mais ou menos igual a todo mundo. Com dois cabeças de área, sempre a marcação, ou com três, ou com quatro, todo mundo atrás só, esperando para depois tentar lá na frente. Nós vamos tentar também tomar a iniciativa do jogo. Nós vamos tentar propor o jogo lá também. A gente sabe que vai ser difícil, mas nós vamos tentar. Tentativa não vai faltar. E os jogadores estão entendendo bem. Conversei pouco com eles pós-jogo. Conversei mais com quem jogou. Agora, a estratégia de jogo para sábado já começou hoje cedo, na bola parada. E agora, à tarde, nós vamos dar uma sequência de conversa, de um posicionamento. E aí sim, mostrar a eles o que a gente vai querer para o jogo. Vai ter hora que nós vamos marcar uma linha recuada, mais atrás. Mas nós vamos tentar marcar em cima também, para buscar o nosso resultado. Porque eu acredito que se ficar muito atrás, as chances de ficar tomando pressão e de tomar gol são maiores. Eu não quero isso. Eu quero tirar o time deles de cima da nossa defesa. Vamos tentar abafar um pouquinho também. Eu acho que é se fazer um jogo equilibrado fora de casa. Volto a dizer, time que quer chegar, não pode ter medo de jogar fora de casa. Se a gente tiver medo, for um time covarde fora de casa, nós não merecemos classificar. Nós temos que ficar no meio do caminho. Time que quer classificar e quer subir, tem que jogar sem medo fora de casa. Se tiver medo, aí meu filho, tem que ficar mesmo para trás. Não tem que classificar, não tem que subir. Tem que ficar aí, disputando a Série C, se contentando com pouco. Eu não me contento com pouco, eu quero chegar mais adiante. E estou vendendo essa ideia, estou querendo que eles comprem essa ideia. Os jogadores, eles precisam acreditar na minha proposta de jogo. E acreditando já é um grande passo. Agora, ficar na dúvida, ah não, pô, tinha que ficar. Não, acreditem que vai dar certo. Aí trabalhem para que dê certo. É o que nós vamos tentar fazer. O Vico, o Botafogo vai deixar Ribeirão Preto por volta de 5 horas da madrugada. E torcedores estão se organizando para fazer um barulho aí, incentivar o time. 4h30 da manhã, o que você acha sobre isso também? Isso é legal. Tudo que parte de incentivo, por parte dos torcedores, por parte de diretoria, sabe? Alguns eventos. Isso tudo é legal, faz parte do futebol. A gente fica muito feliz em ver que ainda o torcedor está com a gente, está junto. Vai torcer muito, vai vibrar, vai se, de repente, chorar. Mas é em prol do clube, é em prol do Botafogo. Tudo que vier para nos ajudar, para incentivar, para botar esse time para cima, é válido. Sem problema nenhum. A gente agradece a compreensão do torcedor nesse jogo, que foram fantásticos nesse empate dentro de casa. Volto a dizer, acho que muita gente ficou contente com o jogo, mas não com o resultado. É o que aconteceu com a gente. Eu fiquei contente com o jogo, mas não com o resultado. Jogadores também. Acho que o torcedor mais ou menos tem esse sentimento. De decepção no final. Mais feliz porque viu um time reagindo. Um time, de repente, jogando de uma maneira diferente. E buscando sempre o gol. Viu que vontade não faltou. Aí o torcedor não é bobo, ele sabe de futebol, ele sabe o momento de incentivar, sabe o momento de cobrar. E ele vem e merece. E os jogadores merecem esse incentivo também. E nós temos que dar um retorno, uma resposta positiva a eles. Vamos dar esse presente a eles com um bom resultado lá no sábado.